E já começa o segundo tempo com o Gamow vindo todo pro ataque... E o Gamow vindo ao Gamow vindo ao Gamow vindo ao Gamow. E foi o Capita Camilo Camisa 10 Marca o gol do Guemo Logo no início Do segundo tempo Agora o Guemo tem um E o Águia Tá zerado Tá zerado